A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sofá dos seus olhos, sofá sem medida Sofá número um e com você sofá da vida Guarda seu sorriso só pra mim Que eu te dou um universo meu Se sentir na pele ou no arrepio São meus dedos titucando pra te contar Sofá dos seus olhos, sofá da sua roupa Sofá das e sorriso estampado em sua boca Sofá dos seus olhos, sofá sem medida Sofá número um e com você sofá da vida Quero convencer seu coração Que o meu amor foi feito pra você Quero te dizer que essa paixão Não encontra outra forma pra dizer Sofá do seu jeito, sofá da sua roupa Sofá desse sorriso estampado em sua boca Sofá dos seus olhos, sofá sem medida Sofá número um e com você sofá da vida Sofá dos seus olhos, sofá da sua roupa Sofá desse sorriso estampado em sua boca Sofá dos seus olhos, sofá sem medida Sofá número um e com você sofá da vida